divertido dos monstrinhos para estar sacando 3,25 de forma muito rápida e pode estar sacando até valores maiores. Com esse jogo eu estou deixando aparecendo aqui para vocês, é muito legal, a gente vai ganhando ovinhos aqui, a gente vai mesclando os monstrinhos e vai subindo de level, vai coletando pontuação, já recebi de vários aplicativos da mesma empresa e vou deixar a prova de pagamento aparecendo já no início do vídeo para vocês. Para você estar instalando esse jogo, vocês vão clicar no primeiro link, aqui embaixo do comentário fixado, clicou lá, vai redirecionar vocês para o meu blog, vocês vão deslizar a tela até encontrar a imagem disponível na Google Play. Localizou a imagem, é só clicar nela, instalar no seu celular e agora vamos para a prática na tela do meu. Pessoal, assim que você instalar o aplicativo no seu celular, eu já recomendo que vocês cliquem aqui na opção do Pix para já liberar no começo do vídeo a opção de recebimento para vocês, porque se não, seguir o passo a passo não vai estar disponível aqui para vocês estarem sacando, tá? Para isso é necessário você clicar então em cima da opção do Pix e cumprir essas duas tarefas. Primeira delas, se registrar com uma conta do Google, depois disso girar a roleta por seis vezes. Fez os passinhos aqui, você vai ver que vai aparecer assim ó, como se tivesse um ok ao lado, basta clicar em ative now e prontinho, sua opção para estar recebendo está ativa. Aí liberou a opção do Pix, a gente clica em cima novamente dessa opção e eu vou mostrar para vocês como vai estar aparecendo. Vai aparecer essa centralzinha aqui para vocês, pessoal, tendo o ingi que ganha aqui, caso vocês queiram já começar com uma quantidade de pontuações também aqui dentro do app. Basta clicar aqui, enter the code, colocar esse código que está aqui acima e também está aqui no comentário fixado, vinculou já começa aqui com uma quantidade de pontinhos. E aqui também vai estar essa primeira opção que é a do recebimento, onde a gente vai estar sacando, tá? E agora a gente vai aprender a coletar os pontos, tá? Que é o que dá dinheiro de verdade aqui no aplicativo. A gente coleta diamantes para elevar os nossos bonequinhos, movimentos, mas o que importa mesmo são os diamantes. Primeira coisa, a gente vai clicar aqui em 100 para ganhar um ovinho, vamos clicar em cima do ovo para abrir e a gente ganhou aqui então um monstrinho. Vamos abrir novamente e aqui, pessoal, a gente precisa unir os monstrinhos iguais. Toda vez que a gente une, a gente sobe de level e subindo de level, a gente coleta os pontos que a gente precisa para sacar. Vou unir os meus dois que são iguais aqui, ganhei um monstrinho level 2 e consequentemente coletei 100 pontos, 3 diamantes e mais uma quantia em dinheirinho. Toda vez que apareceu vezes 2 aqui, eu recomendo você clicar, assistir o anúncio, porque a gente coleta o dobro dessa pontuação que a gente acabou de ganhar. Então eu sei que é chato ficar assistindo anúncios, mas toda vez que aparecer a opção de assistir o anúncio para coletar o dobro de pontuação, eu recomendo que vocês façam. 15 segundos aqui de anúncio, já coletei os meus pontos e vocês podem ver que já foi para o saldo aqui. Agora estou com 224 pontos, 8 diamantes e assim por diante. Novamente, a gente vai estar usando do dinheirinho que a gente tem aqui disponível em cima. Vocês podem ver que eu estou com 9.793 e eu vou gastar 114 para conseguir um novo ovo. Vou colocar mais dois aqui. Prontinho, a gente clica em cima, mesmo passo a passo para evoluir. A gente junta os monstrinhos e todos que forem iguais, a gente vai juntando para subir de level. Ganhei um monstrinho level 3, novamente, mais pontos, diamantes, carta misteriosa e dinheirinho. Assiste o anúncio, coleta vezes 2. Eu vou clicar em ok aqui, porque no momento eu não quero vezes 2. E aí vocês podem ver que vai liberando aqui mais quadradinhos para a gente ir colocando mais ovinhos e para ficar mais rápido a elevação aqui dos nossos monstrinhos, tá? Eu vou fazer mais um pouquinho aqui, colocar mais alguns monstrinhos. Novamente, subir de level. E eu estou mostrando para vocês subindo de level com os monstrinhos, pessoal, para vocês verem como é simples, tá? Algumas pessoas falam do nível de dificuldade de cada jogo. É claro que para você atingir o mínimo para estar sacando 3,25 pelo menos, você tem que dedicar uma boa parte do seu tempo aqui nesse game, jogando, elevando monstrinhos. Mas dá para atingir sim, se focar direitinho, ir realizando as tarefas. Agora eu vou estar mostrando para vocês outras opções para estar acelerando esse processo aí de ganhos, tá? A gente tem a parte do upgrade, a gente vai estar clicando em upgrade. E aqui, pessoal, a gente gasta dos nossos diamantes, tá? Pode gastar à vontade o diamante, porque não vai interferir na hora de você estar sacando. A gente pode usar 200 diamantes para elevar os nossos bonequinhos, os nossos monstrinhos ou os nossos ganhos em dinheirinho. Como fica marcando lá em cima o dinheirinho, o dinheirinho é útil, então, para a gente estar comprando ovinhos, tá? Então tem que ter dinheirinho para estar comprando ovinhos. Ovinhos, temos a parte do shopping aqui também. E aqui, pessoal, vocês sempre vão se atentar nas partes aqui, ó, gratuitas. Essas duas opções aqui, a gente pode assistir anúncios para coletar moedas ou diamantes. Essas outras partes aqui são pagas para vocês comprarem diamantes e eu não recomendo. Temos o gift box aqui também, que a gente assiste um anúncio e abre um baú contendo pontos, diamantes, igual quando a gente sobe de level. E a nossa famosa roleta, que a gente pode girar assistindo um anúncio e também coletar pontuação e diamantes. E é dessa forma que a gente vai coletar pontuação para a gente poder estar sacando, pessoal. Agora, se você já seguiu o passo a passo que eu ensinei no começo do vídeo, você vai clicar na área do Pix aqui e já vai estar liberado para vocês. Vamos clicar nessa primeira opção. Você vai estar selecionando a opção que você quer estar recebendo, tá? Tem a opção do Pix, mas eu recomendo estar recebendo nesses aplicativos através do PayPal, porque a taxa de erro é muito baixa e eu acredito que é mais rápido. De todos os aplicativos dessa empresa que eu saquei, eu sempre escolho a opção do PayPal. Mas se você optar pela do Pix aqui, ó, com 3 mil pontinhos você saca R$1. Agora, se você quiser sacar pelo PayPal, você começa sacando R$65,00 de dólar, o que dá mais ou menos R$3,25 com 10 mil pontinhos. Aí você tem que vincular o seu e-mail do PayPal e aguardar aqui pelo menos 5 dias úteis, mas geralmente nesse tipo de transação costuma cair em 3 dias úteis. Se você quer uma opção de aplicativo que você ganha cadastrando pessoas, para ser mais específica, R$1 por pessoa que só instalar o aplicativo no celular com o seu link de convite, basta vocês clicarem no segundo link aqui embaixo do comentário fixado. Serve tanto para usuários de iPhone quanto de Android, tá, pessoal? Tem R$20 mil a serem distribuídos dentro desse app atualmente na data que eu estou gravando esse vídeo aqui. Basta você se cadastrar no segundo link aqui do comentário fixado. Vai estar pegando o seu link de convite, enviando para grupos do Facebook, amigos, familiares, a pessoa se cadastrou com o seu link, você já leva para a sua carteira R$1. Lembrando que a promoção é por tempo limitado, acabou esses R$20 mil, ela esgota e você não consegue mais convidar ninguém. Então vamos aproveitar. R$20 mil te ajudaria hoje? Então vem comigo que eu vou transferir R$50 no seu Pix de forma super simples, se você seguir o passo a passo. Antes eu dava uma premiação de todos os dias dinheiro aqui para o pessoal do canal, o que mais comentava no vídeo, interagia. Eu vi que poucas pessoas estavam conseguindo competir aí nos comentários para comentar bastante e havia apenas um ganhador por dia. Tendo isso em vista às reclamações dos próprios inscritos, eu resolvi trazer um novo método para todo mundo poder levar R$50 para casa. Não é em formato de sorteio, é muito simples e só vai depender de você. Para você concorrer a esses R$50 que eu vou transferir para a tua conta, vocês vão clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Sim, vai redirecionar vocês para o meu blog. O meu blog, pessoal, ele é feito de camadas. Ele tem vários links, várias páginas e o que você precisa fazer é ficar passando por páginas procurando a cédula de R$50. É claro que eu não facilitei para vocês, não deixei escancarada, ela está escondidinha ali dentro do meu site, vai procurando em todas as páginas. Se você prestar bem atenção e encontrar, é só bater um print, me mandar lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês e prontinho, eu faço R$50 no seu Pix. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo se chega até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.